E aí galera, beleza? Eu sou o Adriano E aí galera, beleza? Aqui é o Sr. Pedro Fala galera, beleza? Aqui é o Diniz Fala aí galera, aqui é o Lupi E aí galera, beleza? Aqui é o Zito E aí gente, eu tô o Drogoma E aí galera, a sua ave aqui é o Gag E aí galera, estamos aqui pra mais um Hard Goal Beleza galera, vai começar aqui o Hard Core Vamos aqui, vamos então Mano, seguinte galera, hoje aqui é uma coisa que vocês me pediam muito Não só pra mim, mas pra todos os Youtubers que gravavam Hard Core com a gente Que é o que galera? Que é a gente, mano, morrer pra tudo Sim, por isso o nome é Hard Core Origens, né? Por quê? Porque galera, a gente vai voltar a trazer os Hard Cores no qual a gente morre pra tudo Bloque, bloque, morre pra altura, morre pra mob, morre pra todo Então mano, vai ser muito bacana mesmo E lembrando a vocês, olha aqui eu sou o velho babaca E lembrando a vocês galera, que o seguinte mano A gente, ó, basicamente, como vou dizer pra vocês A gente não pode usar Lucky Potion, nem Unluck Potion Então cara, a gente não pode usar esses itens aí porque é muito OP, né? E tipo, acaba com a graça do jogo Mas Capiroto vale, Poção de Força vale Então, vai ser muito bacana Se você gosta de Hard Core, deixa o like que é muito importante Sai daqui, ó Peste Bom, vamos que vamos Ganhar esse Hard Core aqui galera Espero que dê tudo certo com a gente, beleza? Porque mano, as coisas vão complicar, velho As coisas vão complicar Eu tô com muito medo de abrir Lucky Black Não tô brincando Calma, deixa eu vir aqui Rapidão, né? Pegar aqui nossos itens Que cara, óbvio que eu vou dar uma minerada, é óbvio Mano, quando as coisas você não morre pras coisas assim e tal É mais suave, né? É muito mais suave, velho É muito mais suave Por quê? Porque daí, você não tem medo Mas mano, com Lucky Block que você pode morrer E também com... Com Mob, com tudo Com altura, tá ligado? Mano, as coisas vão se complicar muito mais, beleza? Bom galera, deixa eu pegar aqui uns carvãozinhos, pá, tudo mais Vamos que vamos Porque eu sou o Sr. Pedro, tá ligado? Eu sou um cara que não arrega das coisas Eu não vou abrir Lucky Block agora Porque eu tô com muito medo, cara Eu tô com muito medo mesmo, velho Ai meu Deus do céu Mano, eu sou homem Eu sou homem? Isso pode ser útil, cara Isso pode ser muito útil, cara Por quê? Porque mano, a gente pode Basicamente Cara, spawnar mobs Na hora do PVP, hein? E o cara vai ficar... Não! Vai e pum! Já era, acabou Muito bom, muito bom Então, vou abrir uma Lucky Block Ai Jesus, avado Eu tô muito bandida Eu tô muito, 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 muito bandida Meu Deus do céu Tá, deixa eu pegar aqui meus carvãozinhos, pá, tudo mais Sacadinha, tá? Galera, sério Eu conto muito com o apoio de vocês Como eu disse Cara, vai ser muito épico isso aqui Esse hardcore E eu tenho um problema Eu jogo com o N-Cort no Gama Tipo, mano No máximo, tá ligado? Não quero Não inscrevam É, no máximo, tá ligado? E mano Basicamente Tipo, vai tá escuro Mas pra mim não Então eu tenho que iluminar de qualquer jeito as coisas Entendeu? O caso de mob e tal E tudo mais Bom Beleza, galera Deixa eu pegar aqui minha crafting table Crafting tabela E mano Eu queria muito, muito, muito Abrir mais Lucky Block Porém, eu não vou abrir, né E óbvio que eu vou dar uma minerada pra abrir Lucky Block Por quê, galera? Porque, mano Vocês tem que pensar comigo, né Vocês tem que pensar comigo Se eu abrir Lucky Block sem armadura É pedir pra eu morrer Eu tava pensando em matar a Zaca pra pegar o couro Mas mesmo assim, cara Se eu pegasse fogo eu não ia sobreviver Tá ligado? Então Nunca se sabe, né Ali, ó A lá, a lá A maldita aqui, ó A lá E a minha lava Não é a lava que ele vai matar o Pipo Meu Deus Tá, mano Vai dar tudo certo Confiem em mim Calma Deixa eu vir aqui Aqui Boa Mas que caramba, mano Eu não vou nem me arriscar Juro por Deus Sai daqui Eu não vou nem passar ali, mano Sério Dá muito mais medo Agora tem emoção, mano Agora tem emoção Calma aí Vamos correr daqui Galera Se vocês querem Hardcore assim Deixem nos comentários Ou se vocês preferem Quando a gente morre por as coisas E tipo, não acaba Tá ligado? Ainda bem, deixem nos comentários Porque a opinião de vocês É o que importa É o que vale No Hardcore, beleza? Então, vamos que vamos, véi Deixa eu vir pra cá Rapidão Deixa eu vir se eu acho uns irons aqui E tal E tudo mais Ih, baiano Você tá aqui, baiano? E, aê, baiano E, baianinho Você acredita, baianinho? Ai, 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 ai Boa Boa, 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 boa Mano Tô puto Tá, pera Mano Eu vou dar um rolê Calma Vou dar um rolê Eu não ligo se o nerd tá aqui, tá ligado? Eu não ligo Eu não ligo, juro Eu não ligo O cara é muito grosso, mano Meu Deus, véi O cara é muito escroto, véi Tá, pera Deixa eu pegar os irons aqui Que, mano Eu vou ser o melhor Tá Deixa eu vir aqui, soveira Mano, é bom mesmo, né? O Diniz tá falando que achou o templo É bom a gente ir atrás de vila, né, galera? Porque, querendo ou não A gente vai se dar bem, né? Tá Deixa eu vir aqui pegar os negocinhos O pá, tudo mais Opa, tem bastante carvão aqui Mano, eu vou atrás de bastante iron Porque Deus já faça uma armadura pra mim Eu nem vou fazer espada, tá ligado? Eu vou focar em fazer armadura Que eu acho que é vinte Deixa eu ver Vinte e dois Vinte e quatro Vinte e quatro iron já faz armadura, né? Então Já vou focar em fazer armadura pelo menos Pra me abrir Lucky Block Meio que sossegado, galera Porque, mano É complicado Vocês estão ligados que é complicado É muito complicado mesmo Calma Deixa eu vir aqui É vinte e dois, né? Vai faltar um iron Tá, beleza Deixa eu vir aqui Ai Dois creepers na minha frente E um explodir o outro Ó, Adriano Ih, Nerd tá com uma explosão lá, viu? Nerd tá com... Mano, eu tô com muito medo, galera Eu tô jogando até tento Não sei se vocês estão percebendo Mas eu tô jogando tenso, véi Paz, Nerd Paz Pedi paz pra ele, tá ligado? Meu Deus do céu Galera, tá tenso, juro Calma Qual camada a gente tá aqui? Camada quarenta e nove, véi Caraca, mano Galera, eu tô com muito medo Eu não tô brincando, mano Sério Eu não tô brincando, véi Juro Calma, deixa eu vir aqui Pera Pegar mais carvão Pra ter XP Pior, véi Vai ser meu mesmo de encantamento, né? É bom ter XP É bom ter XP, né, mano? Tio Adeus Morreu Beleza Diniz já era Diniz já era Falou, Dinizão Tamo junto, mano Diniz morreu, galera Puts, grila, mano Ó Falou, Bibi Adeus, Bibi Adeus, Bibi Morreu Boa, moleque Vamos que vamos, então Vamos abrir aqui Pegar Abrir não, né? Pegar mais iron Beleza, galera Fiz aqui meio que o meu Mano, tipo Meio que o meu full iron, né? A Bibi morreu O Diniz morreu Né? E, mano A Bibi ficou bem brava, eu acho Viu, galera? Pelo jeito que eu conheço a Bibi Ela joga meio que competitivo, né? Ela joga Ela joga toda louca Ela quer ganhar Ela quer ganhar Então quando ela morre Ela fica bem triste, né? Bom, tem creepers ali Eu não vou mais nem ferrando Tá Deixa eu falar desse lugar aqui Que eu já tô pronto Acho que pra abrir Mais um deck block Porque Ai, meu Deus Meu Deus, calma Porque não tem mais o que fazer aqui, galera Não tem mais o que eu fazer Tá, vamos que vamos, então, rapidão Subir aqui E, cara Sério Tá muito epic esse começo, velho Tá me deixando muito, tipo Com medo, tá ligado? Meu Deus O que é isso? Escutei um barulho tenso, velho E escutei um barulho bem tenso, velho Véi Véi Caraca, pera Deixa eu ver aqui Aqui, aqui Boa Pera, galera Vamos que vamos, mano Vamos que vamos Vai, sobe, filho de mamãe Pera Ai Caraca O que tá acontecendo? What the fuck? Bugou ali Sei lá o que aconteceu Tá, tô chegando Mano, tô na camada Ah, é uma montanha Certeza, velho É uma montanha Tenho certeza que é uma montanha Caraca, velho Mano, caramba É uma montanha isso aqui que não é possível Não acaba Mano, não acaba isso Juro, eu não tô brincando, galera Não acaba esse negócio, mano Ai Não, sai Sai Boa Beleza Mano Tá tenso, juro Tá tenso Pera, deixa eu subir Calma aí Ai Ser pedo Ser pedo Ser pedo Oi Ai Boa Beleza, galera Sobrevivemos aqui Cara Conseguimos subir essa montanha Ok, galera Bom Dane-se XP Vou abrir V-XP Bonitinha Pá Bom Beleza Tamo que fluaram Então, cara Outra coisa Pera aí Deixa eu fazer uma coisa aqui Pra mim se safar Que é, mano Basicamente Isso Isso E isso Tá Ok Bom Se você viu em algum mob Eu tô ferrado, né Dane-se É com você, senhor Pedro Sacrida E o rolê Meu Deus do céu Tá, beleza Mano Eu tenho que abrir mais alguma Se não eu não vou parar Juro, eu não vou parar Calma Pera aí Pera aí, mano Calma Um livro, mano Não, sério Tá tenso Tá tenso demais Meu Deus do céu Mas, galera É o seguinte, velho Eu já abri algumas luck blocks Aqui com vocês Mano Já fiz meio que meu full iron Tô me preparando aqui Pra começar o hardcore insano Então, galera Te espero no próximo episódio Que sai amanhã Uma e meia no canal Domingo sai outro Uma e meia, né Segunda, não sei Não sei quantos episódios vai ter Então, mano Não sei Depende da minha sorte Da sorte dos participantes Deixe muito like Pra ter mais hardcore Se inscreve no meu canal Pra vocês não perderem nenhum episódio Também nenhum vídeo Eu faço três vezes por dia Uma e meia, sete horas Nove horas da noite E também, galera Me segue nas redes sociais Twitter, Facebook Instagram, Snapchat Champages do canal Tem o aplicativo do canal Pro Android Que o YouTube tá muito bugado Tem um baixo aplicativo Que ele avisa quando tem vídeo E tem uma luck block lá atrás Zona Depois eu abro no próximo episódio Tamo junto Até o próximo vídeo E dia 23 de abril Tem um festival DR O link na descrição Falou Consegui Meu Deus Oi Tudo bom? Bom Se você tá vendo o vídeo até aqui Por favor Deixa o like no vídeo Que é bem importante E se você Perdeu algum vídeo Aqui do lado Tem o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter sido esse Lógico, né Muito obrigado Todo mundo que assistiu Minhas redes sociais Está aqui embaixo Deixa o like Como eu disse E tchau Tchau